A instrução normativa 1531 já causa muita dúvida e por causa disso a CDC, o CROSP e a Unicred realizaram uma palestra sobre o assunto. O encontro foi no anfiteatro da Associação de Campinas e contou com a presença de muitos profissionais da saúde. Estão havendo grandes mudanças em relação à Receita Federal. Em função disso, a CDC, em parceria com a Unicred e o CRO, tentou fazer o esclarecimento das novas mudanças, já preparando o profissional da saúde para que ele tenha a adequação do seu livro caixa, dos seus recebimentos, em função daquilo que ele vai ter que aplicar com as novas regras do Imposto de Renda. Mas afinal, como essa instrução vai afetar diretamente a vida dos dentistas? Muita gente quis saber. Simone é de Mojiguassu e veio em busca de algumas respostas. No final, ela saiu satisfeita. Foi muito interessante, professor super capacitado e eu acho que pode ter mais abertura para mais algumas coisas, mas com certeza foi super válido. Quem foi responsável por responder essa questão e dar orientação aos profissionais foi o doutor José Antônio Minatel, ex-delegado da Receita Federal de Campinas. E hoje venho para tratar em função de uma novidade que foi introduzida aí na legislação tributária, novidade que vai afetar sim o dia a dia dos profissionais da área da saúde. O que mudou foi a forma como os cirurgiões dentistas vão ter que declarar o Imposto de Renda. Agora, qualquer profissional liberal vai ter que comprovar o CPF do cliente. Sendo assim, não basta lançar apenas o valor total do faturamento. Será necessário especificar cada pagamento recebido. E isso vale tanto para o carneleão quanto para a declaração de ajuste anual. Ela vai afetar a vida do dentista porque vai exigir de cada um desses profissionais que tenham controle dos seus pacientes, controle não só via número de CPF, mas controle dos recebimentos, atestando de quem ele recebeu e a quem ele prestou os serviços profissionais. A discussão sobre o assunto durou cerca de duas horas. Durante a palestra, vários pontos sobre a nova norma levantaram perguntas. A observação que a gente tem é que os colegas não têm conhecimento dessas informações. É um desconhecimento muito grande sobre a questão fiscal, tributária, de legislações. E elas são importantes porque elas afetam a nossa vida como um todo. E os colegas, todos nós dentistas, precisamos nos preocupar mais com isso, muito mais. Lembrando que essa alteração vale para as declarações de Imposto de Renda 2016, com o ano base 2015. Ainda segundo o palestrante, a intenção da Receita é conseguir cruzar melhor as informações de prestação de contas com relação aos gastos na saúde. Se não conseguir implementar isso de imediato, ele vai ter dificuldade no momento de fazer a declaração de 2016. Porque lá em 2016 ele não vai conseguir inserir esses valores na declaração sem que esteja declinando, identificando cada um dos pagadores a quem ele prestou serviços durante o ano. Legenda Adriana Zanotto